Coe Zezinhos, nesse vídeo eu vou tentar montar um kit Sport Life só com peças da Shopee. Eu já trouxe um vídeo aqui no canal tentando montar um kit Sport Life na Shopee. Eu acho que era Sport Life, eu lembro que nos comentários o povo tava indignado falando que eu não sabia montar o negócio, tá ligado? Que não era daquele jeito, não sei o que. E aí agora eu decidi fazer de novo, só que vou tentar fazer do jeito certo, né? Lembrando aí família que eu dou uma confundida com os estilos Sport Life e Nike Boy, né? Que são dois estilos diferentes. Aí eu dou uma confundida e misturo os dois, entendeu? Então já pra evitar comentários, tá avisado. Então Zezinhos, já deixa o like aqui embaixo, mano. Se inscreve aqui no canal, me siga no Instagram que tá aparecendo na tela e clica aqui no cantinho em ver produtos. Que eu vou deixar pra vocês algumas sugestões de produtos aqui no YouTube Shopping, né? Que é a nova plataforma do YouTube, beleza? E mano, o negócio é o seguinte, é igual eu falei pra vocês. Eu montei lá o kit Sport Life. Esse é um vídeo muito antigo, né? Era lá na época, tá ligado? Eu nem lembro quanto é que foi esse vídeo, pra falar a verdade. Mas é muito antigo, né? E eu montei o kit Sport Life lá. Vocês ficaram indignados falando que eu não sei montar kit. E aí eu pensei numa combinação, né? Com algumas coisas que eu já comprei na Shopee e algumas coisas que eu comprei pra esse vídeo. Que eu vou testar, né? Olha aqui, eu tenho duas encomendas aqui pra abrir pra vocês. E eu já tenho outras ali que já estão abertas, né? Tá gravando, né? Tá gravando. E aí, mano? Vamos tentar, tá ligado? Porque é o seguinte, eu falei dessa vez eu vou acertar. E aí, mano, olha só. Eu coloquei até no Google aqui, ó. Coloquei lá Sport Life estilo. E apareceu aqui um monte de estilo Sport Life, né? Que os caras costumam usar um Hermex TN. Aí eles usam aqui, ó. Tipo, umas calças da Nike, tá ligado? Nessas camisas de time. Tem uns aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele usa um negócio na cara, tá ligado? Tem cara que usa luva. E, mano, nesse tempo todo de canal de compras da Shopee e de não sei o que, eu já tive muita coisa, né? E tem muita coisa que eu guardo, tá ligado? Então eu vou juntar tudo e a gente vai ver o Felipinho Sport Life. Beleza? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se dessa vez vocês concordam aí. Pra se ver que eu não sei montar muito bem, né? Assim, eu sou bom de estilo, assim, às vezes. Mas pra isso aí eu não sou tanto. Mas pelo menos agora a gente já tem muito mais item do que antes, né? Então, olha só. Vamos abrir essa encomenda aqui pra mostrar pra vocês. Eu já achei estranho porque ela tá muito, muito leve, né? Porque é pra ser uma calça, tá ligado? Só que vai tá muito leve isso aqui. O material deve ser incrível, né? Vamos ver aqui, ó. Beleza. Veio a calça, tá ligado? Ela é grande, ó. Só que é por isso que ela é leve. O material dela é muito, muito, muito fino. E olha só. Ela é uma calça jogger, né? A calça jogger tem essa barra aqui, ó. Que ela é tipo um elástico, entendeu? E é isso. Acho que ela reflete e tudo mais. E aí eu acabei comprando também outra calça, tá? Só que essa daqui é branca, mano. Olha só. Essa aqui já é de tecido. Ela não é tipo de taquetel, igual essa daqui, tá ligado? Essa aqui já é taquetel, é um tecido muito fino. Essa aqui já é uma jogger branca. Eu nunca tive uma calça branca. Acho que eu nunca vesti uma calça branca pra falar pra vocês. Mas está aqui, ó. Normalmente, Kit Sport Live você monta tudo preto, né? Se botar camisinha de cima ali, a calça é preta, o boné é preto. Mas eu vi ali, ó, que tem uns que é branco, tá ligado? Então, acho que vai ficar da hora. A gente vai fazer o teste, entendeu? Mais uma calça aí, ela é bonita, rasgadinha aqui, pai. É isso aí. Só tem que caber em mim, né? Porque ela veio tamanho M, agora que eu vi. Eu pedi o tamanho G e veio tamanho M. Tomara que caiba, né? Tomara que caiba. Tá certo falar isso? Ah, meu parceiro, aqui você já sabe, né? Zélinhos, o negócio é o seguinte, meu parceiro. Dia 17 agora vai ter a partida da Champions semifinal entre Real Madrid, né, meu parceiro? E Manchester City, que também é um timaço, né? Vai ser o jogo de volta, o jogo de ida, ficou 1x1. Então, se você quiser fazer sua fézinha nesse jogo, mano, passa lá na 1xbet, que tá fechadona aqui com o canal. A 1xbet é uma das plataformas que tem o melhor bônus de registro, né? É só você acessar, colocar o meu cupom, que tá aparecendo aí na tela, pra você poder ganhar o seu bônus, entendeu? Eu, nesse jogo, vou de Real Madrid. Quero ver o Vinícius Juno amassante, entendeu? E é isso. Na 1xbet você pode fazer sua fézinha em vários jogos, né? Eu vou nesse e vou no Real Madrid. E eu não quero nem saber, meu parceiro. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas é isso. Acesse a 1xbet aí e vamos voltar pro vídeo. Olha lá, família, eu coloquei a calça preta e, mano, a bichinha é bonita, tá? Ela é muito fininha, assim, o tecido dela, né? Qualquer coisinha acho que rasga, mas eu achei ela bem bonita, viu? Isso aqui deve refletir, quer ver? Deixa eu ligar o flash aqui, ó. Olha lá. É isso mesmo, ó. Reflete o bagulhinho. Zica da balada, tá ligado? Muito bonita, pô. Gostei muito. Acho que vai combinar certinho com o que eu quero montar, né? Mano, eu tô me sentindo muito nas antigas, tá ligado? Porque eu fazia uns conteúdos desses, montando os outfits, eu ainda faço, né? Mas era específico, assim, tá ligado? Faz muito tempo que eu não faço. Eu tô me sentindo muito raiz, assim. E eu acabei de colocar a calça branca e eu achei meio estranho. Porque, igual eu falei, eu nunca botei uma calça branca. Aí eu tô me achando bonito, mas não tô me achando bonito, entendeu? Mas ficou assim, família, olha lá. Lembrando que aqui não tá montado, né? Isso aqui eu só tô mostrando as peças pra vocês, mas olha lá. Ela é bonita, eu só achei isso aqui muito apertado, tá ligado? Isso aqui é apertadíssimo, mano. Pra tirar ela vai ser meio complicado. Mas é bonito, olha lá. Meu cabelinho hoje tá só a ajudação, mas eu tô achando mó bonitinho, mano. O que vocês acharam? Vocês querem um vídeo? Meu, falando do meu cabelo, porque eu descobri uns negócios muito rica que eu tô passando no meu cabelo agora. E ele tá ficando bonitinho, mano. Eu queria fazer muito um vídeo, assim, específico do meu cabelo no canal. Mas eu acho que vai flopar muito, assim, entendeu? Que é totalmente, né? Nada a ver com o conteúdo que eu posto, que é de compras, né? Não tem sentido. Se você quiser, comenta aqui. Faz o vídeo do cabelo. Comenta desse jeito, assim. Se tiver muito, muito, muito mesmo comentário, assim, aí eu faço. Mas é isso. Essa é a calça. Agora vamos começar a montar o bagulho. Que eu vou mostrar pra vocês tudo, né? Que eu vou usar aqui no nosso kit embalado. Vocês vão ver. Mano, eu sinto muito aí. Mas a gente já vai começar errado. Porque, tipo assim, tem roupa, né? Que eu compro aqui no canal e tudo mais. Vai tudo pra doação. Nunca fica aqui em casa, tá ligado? Eu não uso as roupas que eu compro na Shopee, né? Tem alguns que eu deixo em casa pra fazer vídeo. Como, por exemplo, esse boné aqui, ó. Que eu comprei na Shopee, entendeu? Só que eu queria usar o branco, né? Que eu comprei na Shopee. E eu acabei dando o boné, velho. Agora eu tô indignado. Acho que eu vou ter que improvisar com esse azul mesmo. Ou então vocês me perdoam e eu uso um boné que não foi da Shopee, né? Acho que vai ter que ser isso aí, velho. Eu esqueci totalmente. Eu dei o boné e esqueci que eu ia fazer um vídeo desse, entendeu? Mas tá, vamos ver o que a gente faz. O que importa é que o restante dos itens estão aqui, ok? Como, por exemplo, essa camisa do Brasil que eu comprei na Shopee, obviamente. Acho que foi na época da Copa, eu não tenho certeza. Mas é uma camisa do Brasil que eu comprei lá e foi muito baratinho, velho. E eu achei ela mó bonita, tá ligado? Essa camisa aqui é um dos itens que eu guardei pra mim poder usar. Porque, realmente, eu achei ela muito bonita, né? Ela é mais simplesona assim, mas eu achei ela muito bonita. O que vocês acharam? É igual eu falei, eu já trouxe um vídeo. Depois vocês passam aí no canal, dá uma maratonada. Igual tem gente que faz, que me manda lá no Instagram. Ah, Felipe, eu tô maratonando seus vídeos, muito da hora. Mano, isso é muito zica, tá ligado? Não sei como é que vocês me enjoam da minha cara, né? Mas tá bom. Já vamos meter a camisa do Brasil aqui, meu parceiro. Pelo menos ela combina com o boné azul, não é verdade? Vamos ver aqui, vai que dá bom o negócio. É igual eu falei, normalmente os caras usam camisa de time, né? No Kit Sport Life. Então, foi por isso que eu escolhi essa camisa aqui. Olha lá, ó. Taquei a camisa, beleza? O que mais que a gente vai usar? Obviamente, né? O nosso Hermex TN, que sim, ele é da Shopee. Eu já trouxe até um vídeo aí no canal, inclusive. E que, inclusive, daqui ó, de todos esses tênis aqui, ele é o único da Shopee. Eu só deixei ele ali porque eu acho ele muito bonito, mano. Mesmo sendo da Shopee, eu acho ele muito bonito, tá ligado? Os outros ali devem ficar com preconceito dele, né, coitado? Mas tu é bonito, tá? Você é muito lindo. Tem gente que acha você horrível, mas eu acho você lindo. E olha, mano, agora que eu vi que ele é azul, né? Vai combinar com o boné, né? Será que vai ficar bom isso aqui? Eu vou ficar todo branco e azul. Será que tem sentido? Eu não sei, mas vamos botar aqui. Olha só, tô botando ele aqui e pronto. Eu tenho certeza que vai ter o povo aqui indignado falando que esse tênis é horrível. Mas, mano, eu acho ele bonito, tá ligado? E o povo usa ele nesse kit aqui, Sport Life, né? Então vai ter que ser ele. Olha lá, família. Eu acho bonito, mano. Pô, é muito lindo, velho. Não tem como. Aí, por enquanto, assim. Assim, eu tô achando horrível. Aí eu vou ter que concordar com vocês que o negócio tá feio demais, velho. Não tem sentido, pô. Olha lá. Eu tô de branco. Tá parecendo que eu tô empurrando o novo, não é verdade? Eu só não gostei da camisa aqui. Se eu tirasse a camisa, ia ficar zica essa calça aqui com esse tênis, tá ligado? Mas a gente pode dar um jeito nisso, né? Tipo, um jeito meio coisado. Porque eu acabei de lembrar que eu vou ter que usar um item que não é da Shopee. Aí, se eu quiser substituir ele, eu vou ter que usar um que eu vou maltratar a moda, entendeu? Aqui, ó. Essa aqui é a parte onde eu tenho minhas jaquetas, meus corta-vento, né? E aqui, ó. Se você arrastar pro lado aqui, ó. Tem essa jaqueta. Que é uma jaqueta do Barcelona. E ela é da Nike, tá ligado? Só que não foi na Shopee, né? Aí, o que que a gente faz, né, velho? Usa essa. Só que ela é da Adidas. Essa aqui já é da Shopee, só que ela é da Adidas. E a gente tá de Nike, né? Aí o povo já vai me crucificar nos comentários, né? Que que é isso? Esporte Live usando Adidas com Nike. Você tá de sacanagem? Aí, e agora? O que que eu faço, mano? Tipo assim, as duas são pretas, ó. Não vai dar pra ver, pô. Mas eu vou usar essa, tá? Só pra vocês não me xingarem, entendeu? Pelo menos ela vai cobrir essa camisa do Brasil aqui que eu tô achando feio. Então, ó lá. Vamos colocar aqui. Eu acho que vai dar uma melhorada, hein? Ó lá. Coloquei ela, beleza? Ia ficar estranho, né? Porque aqui é Nike e aqui é Nike também. Aí a outra ia ser Nike e Adidas. Aí ia ficar meio esquisito. Mas assim, mano, eu acho que eu tenho que fechar, né? Ó lá. Fechei ela. Ficou melhor, tá ligado? Essa jaqueta aqui é zica. Essa corta-venta é muito zica, mano. Não tem como. Tem até o bolsinho aqui, ó. Tome. Só que eu achei feio agora com essa calça, né? Se bem que não tá tão horrível assim, não. Mas ela ia combinar melhor com essa calça aqui, né? Que é a outra calça que eu comprei na Shopee aí. Mas a gente vai testar, entendeu? Vamos botar ela, porque a branca aqui, entendeu? Era só se a camisa do Brasil ficasse bonita, mas não ficou não. Então vai ter que ser, né, substituída por essa calça aqui. Deixa eu botar ela. Ah, rapaziada. Muito melhor, né? Eu tô parecendo um motoqueiro. Tô. Só me dá a mochilinha do iFood que eu vou fazer minhas entregas. Mas, né, ficou melhor do que com a calça branca, né? Na minha opinião, ficou. Só não combinou isso aqui, que é prata e aqui é dourado, né? Olha só. Mas olhando assim, tá bem melhor. Agora, que é a cereja do bolo. Porque o Sport Life, igual eu falei, usa luva, usa um bagulho na cara aqui. E eu acho que eu tenho tudo isso aqui guardado, mano. Eu tenho essa gaveta aqui, ó. Aqui, mano, essa gaveta aqui, pô, tem muita coisa. Olha só, tem bag. Tem manguito aqui, ó, de jogar bola pra não pegar sol. Tem óculos, olha só. Tem essa cueca aqui nessa gaveta. Quem lembra dessa cueca aqui, mano? Só quem é raiz do raiz lembra dessa cueca. Se você lembra, comenta aqui de onde é essa cueca, beleza? Ó, tem gorro aqui. Esse gorro aqui também é só pra quem é raiz, hein? Quem lembra dessa toquinha? Só quem é raiz vai lembrar, mano. Tem caneleira, não tem sentido. Isso aqui é só bagunça, entendeu? Então, com certeza, vai ter alguma coisa aqui que vai ajudar a gente no nosso kit malado. Tenho certeza. Deixa eu procurar aqui. Você liga aí, família, ó. Encontrei algumas coisas. Como, por exemplo, essa luvinha aqui, refletiva, que eu comprei na Shopee, né? E, mano, eu tô já torrando de calor, ainda vou botar uma luva. Aí o negócio vai ficar complicado, né? Eu não vou mais conseguir mexer no celular, né? Mas, ó, vamos colocar a luva aqui. Quando eu fiz o vídeo dessa luva aqui, o povo me zoou muito. Porque, olha só, ela tem uns negócios aqui, ó. Que parece aquelas luvas de pedreiro, né? E quando eu fiz esse vídeo, foi antes do luva de pedreiro, tá ligado? O Irã, né? O luva de pedreiro oficial. Estourar. Aí, quando ele estourou, o povo ia no meu vídeo falar que eu era o luva de pedreiro. Porque eu tava com a luva de pedreiro, entendeu? Mas, olha só. Tá aqui a luva de pedreiro. Beleza. Que é a luva que eu comprei na Shopee. E aí, os caras também usam o quê? Um bagulho na cara, assim, né? Tipo um snudo. Eu falo snudo, eu não sei como é o nome do bagulho. Da Nike também. Os caras andam com o símbolo da Nike em tudo. Na cara do mano tem um símbolo da Nike, entendeu? Só que, infelizmente, eu também me desfiz dele, né? Eu tinha um desse que tampava a cara assim, ó. Que era meio que de um elástico assim, que tinha um símbolo da Nike. O que sobrou foi esse aqui, ó. Esse aqui não é da Nike, tá? Não tem o símbolo da Nike, no caso, mas vai servir. Mano, eu devo estar todo descabelado. E eu vou morrer de calor também. Já tô morrendo, já. Ó, os caras usam isso aqui, entendeu? Eu já tive minha época de sair com isso aqui pro shopping. Na época da pandemia, eu botava isso aqui. Botava a máscara por baixo. Eu achava, né, da hora na época. Hoje em dia eu não curto muito, não. E vai isso. Sinto muito, família. Mas eu vou ter que botar esse boné da Nike aqui, né? Que eu comprei, foi aonde? Na Centauro? Sei lá. Não é da Shopee, né? Mas não tem o que fazer, pô. Vai ter que ser esse bonézinho aqui, ó. Tá ligado? Eu já... Ô, já tá Sport Life o bagulho, não tá não? E aí eu tava dando uma olhada ali. Os caras ainda usam o quê? Uma bagzinha, né? Pra você guardar o malote, o dinheiro, né? Ou então as drogas. Não usem drogas, tá? Não usem drogas. Guardem dinheiro, beleza? Então os caras metem aqui a bagzinha, entendeu? E aí é isso aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, meu Deus do céu, eu tô com muito calor. Caraca, pô. Olhando aqui no espelho, eu tô muito Sport Life, entendeu? Não é possível que vocês não vão concordar comigo, mano. Olha isso daqui, família. Eu tô Sport Life, pô. Caraca, se eu entro assim no shopping, eu sou expulso na hora. Eu sou proibido de entrar no shopzinho. Os caras vão achar que eu tô fazendo um atentado. Tem os mano aí que andam nesse estilo sem preconceito, tá? Eu tô só fazendo piada, pelo amor de Deus. Tem cara que entra no shopping, pô. A gangue inteira, assim. É doido se eu tô num shopping e entro num bando de malucos, assim, pô. Eu vou achar da hora, né? Porque, tipo, é um estilo que eu acho bonito. Mas eu vou ficar caraca, e agora? O que que eu faço? Eu tô vendo eu sendo cancelado, porque eu tô falando da roupa dos mano. Mas eu acho bonito, tá, velho? Olha, bonito pra caramba, mano. Eu me sinto um doido, me sinto. Mas eu acho muito bonito, né? Infelizmente, no Brasil, ainda não tem essa normalização de você entrar nos lugares com a cara tampada, né? Todo tampado, assim. Então, pô, vai pensar merda, entendeu? Só que é muito bonito. Eu só não entendo como é que os mano conseguem usar isso aqui por tanto tempo. Porque eu tô usando esse tempo aqui, eu já tô morrendo, mano. É doido, velho. Ó, eu tô sem respirar. Eu não consigo respirar. Eu tenho que retirar aqui. É muito calor, velho. Você é louco. Mas ficou da hora. Eu só não consigo mais mexer no celular, né? Pra poder gravar aqui. Vai ter que ser com o nariz, calma aí. Olha lá. Consegui ligar o flash com o nariz pra mostrar pra vocês que a lua também reflete, ó. Ia ficar muito da hora se eu tivesse o negócio do rosto da Nike ainda, porque ele também refletia. Ia ser da hora se isso aqui refletisse também. Ia ser muito pica, né? Eu acho que até o TN, mano, que ele é da Nike original, ele reflete, né? Esse daqui não reflete não, porque é fuleiro. Eu já tive um TN que refletia, né? Que ele era original. Ó, Zezinho, só pra mostrar pra vocês que eu curti assim também. Com o cabelinho pra fora, entendeu? Sem o boné. Eu achei zica também, ó lá. Ó lá, fica bonito, mano. Caraca, eu gostei mais assim do que com o boné. Ó lá, da hora, né? Dá um tchanzinho assim, ó. Entendeu? Ficou mais bonito, né? O que vocês acharam? Vocês preferiram com o boné ou sem o boné? Eu preferi sem o boné, velho. Isso porque meu cabelo tá feio, hein? Tá todo bagunçado, ó lá. Mas ele é assim, né? Eu já aceitei que ele é assim. E é isso aí, tá tudo certo, cabelinho. Eu vou ter que tomar um banho aqui. Eu tô suado já, pô. Essa roupa aqui não tem condição, não, velho. Você que usa esse estilo aqui, me explica aqui como é que você consegue usar. Você tem um ar condicionado portátil pra andar com você dentro da sua roupa? Porque não tem condição, pô. Mano, eu tô torando de calor. Vocês não estão entendendo, pô. Eu não tô nem na rua, andando na rua. Os caras andando na rua, pô. Isso aqui no sol, tá ligado? Isso que é amor ao estilo, né? Você conseguir andar assim nos lugares, não tem condição. Mas, Azins, é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, mano. Me sentindo a nostalgia doida aí, né? Fazendo esse tipo de vídeo. Comenta o que você achou, mano. Comentário é muito importante aqui pro engajamento do canal, beleza? E é isso aí. Agora deixa eu tirar isso aqui, senão eu vou morrer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, Azins. É isso aí. Deixa o like, não esquece. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho